Com muita fé, peçamos a Deus a cura, a proteção contra esse coronavírus. Senhor, pelo ministério pascal do vosso Filho, ajudai cada membro da sociedade a cumprir sua tarefa, fortalecendo o espírito de mútua solidariedade. Amparai os médicos e os agentes sanitários, os educadores e os assistentes sociais na prestação de seus serviços. Livrai-nos desta pandemia que nos aflige, a fim de que possamos voltar serenamente às nossas ocupações habituais e vos louvar agradecidos com sempre renovado coração. Afastai de nós todo mal e contaminação. Em vós confiamos, ó Pai, e a vós elevamos as nossas súplicas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. 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 Bendito, louvado seja, oh Santíssimo Sacramento, oh Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre, amém. Louvem a Deus para sempre, amém. 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 felicidade nesta terra e não abandone a perversidade de seus inimigos e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para vosso servo Papa Francisco, a quem pusestes como pastor de vossa igreja, concedei-lhe que dirija seus filhos pela palavra e pelo exemplo, e assim, ele e o seu rebanho alcancem a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom César. Que ele apacente, Senhor, o seu rebanho, com vossa fortaleza, na grandeza de vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Deus, que cuidais de vosso povo com carinho e o governais com amor, concedei o espírito de sabedoria ao vosso servo Dom César, a quem confiastes este rebanho, que resulte em proveito das ovelhas alegria eterna do pastor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo Senhor, seu lugar. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. ao eterno Pai, cantemos, e a Jesus o Salvador. ao Espírito exaltemos, na trindade de eterno amor. ao Deus o nome e trinudemos, alegria do louvor. Amém. 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 tempestades. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos, pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Párago e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, daem ao povo brasileiro, paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, esta diocese, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Padre, vamos entrar? Eu não posso usar. Eu não posso usar. Eu não posso usar. Eu não posso usar. A senhora anunciar o povo eu não posso usar. Eu não posso usar. Daniel Bueno, esqueci a cidade. Água boa, Minas Gerais. Água boa, Minas Gerais. Então, vamos entrar. Tá bom, porque para a leitura, depois o senhor deixa eu ir. Deixa eu ir. Temos a alegria de ter conosco o padre Daniel Bueno, que é desta nossa cidade e devoto do padre Rodolfo, músico, foi organista na Basílica da Aparecida e outras por aí. E ordenou-se sacerdote, estudando filosofia e teologia por aqui, porém, está trabalhando numa cidade de Minas, que se chama Água Boa, da Diocese... Buenés. Buenés. Que ele seja muito bem-vindo entre nós e que volte muitas vezes, porque é filho desta cidade. Antífona de entrada. Humilhou-se em tudo e perante Deus encontrou misericórdia, pois grande é o poder de Deus e pelos humildes ele é honrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso irmão e a força do Espírito Santo, esteja convosco hoje e sempre. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos a nossa missa devocional pela alma do servo de Deus, Padre Rodolfo e por todas as intenções daqueles que aqui se encontram e pelos devotos do Padre Rodolfo. No início da nossa celebração eucarística, vamos nos colocar diante da presença de Deus, pedindo a Ele perdão das nossas faltas, abaixando a nossa cabeça, fazendo o nosso exame de consciência, pelas vezes que não fomos fiéis à missão de batizados, filhos e filhas de Deus, pelas vezes que não fomos fiéis ao Evangelho, peçamos perdão a Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos Ó Deus que em São Benedito o Negro Manifestais as vossas maravilhas Chamando a vossa igreja homens de todos os povos, raças e nações Concedei por sua intercessão Que todos feitos vossos filhos e filhas pelo batismo Convivam como verdadeiros irmãos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados, acompanhemos a liturgia da palavra Leitura da profecia de Jonas A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive E anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar Jonas Pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor Ora, Nínive era uma cidade muito grande Eram necessários três dias para ser atravessada Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia Pregava ao povo dizendo Ainda há quarenta dias e Nínive será destruída Os ninivitas acreditaram em Deus Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos Desde o superior ao inferior A pregação chegar aos ouvidos do rei de Nínive Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza Em seguida, fez proclamar em Nínive Como decreto do rei e dos príncipes Homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada Não comerão e não beberão água Homens e animais se cobrirão de sacos E os homens rezarão a Deus com força Cada um deve afastar-se do mau caminho E de suas práticas perversas Deus talvez volte atrás Para perdoar-nos e aplacar sua ira E assim não venhamos a perecer Vendo Deus as suas obras de conversão E que os ninivitas se afastaram do mau caminho Compadeceu-se e suspendeu o mau Que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez Palavra do Senhor Salmo responsorial Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor de minhas preces Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontro o perdão Eu vos temo e em vós espero Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda a graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Aleluia, aleluia, aleluia Feliz quem ouve e observa a palavra do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta Recebeu-o em sua casa Sua irmã chamada Maria Sentou-se aos pés do Senhor E escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada Com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã Me deixe sozinha com todo este serviço? Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs Celebramos esta liturgia Desta terça-feira Da vigésima sétima semana do Tempo Comum Estamos aí Iniciando este mês missionário E hoje A nossa missa devocional Ao venerável Padre Rodolfo Somos convidados também Através desta experiência Que o Padre Rodolfo fez Em sua vida De ser missionário De ser um fiel ouvinte E praticante da Palavra de Deus A também nos tornarmos Verdadeiras testemunhas do Evangelho Através da missão Que cada um de nós recebemos Através do nosso batismo O irmão Alberto No início da celebração Me apresentou A minha cidade É a cidade de Água Boa, Minas Gerais Estou mais ou menos ali A duas horas de Teófilo Ottoni A diocese é a diocese de Guanhães A minha paróquia Ela possui cerca de Trinta e duas capelas Na zona rural Então É uma paróquia missionária Eu até costumo brincar Que lá é uma verdadeira diocese Algumas dioceses menores Tem menos Do que Trinta paróquias Trinta e duas paróquias E lá eu atendo Trinta e duas capelas Todas estradas de chão Então é a missão da igreja Acontecendo Assim como certamente Os padres salesianos Que aqui trabalham Há tantos anos Nesta paróquia Da Sagrada Família Quando aqui chegaram Chegaram para realizar Um trabalho missionário Que os frutos São colhidos Até os dias atuais Assim foi o padre Rodolfo Que faleceu em 1949 Deixou muitos frutos Nesta cidade Através Do seu incansável Trabalho missionário Atendendo as confissões Atendendo as pessoas Dando a extrema unção Para todos aqueles Que o procuravam Para as confissões Então nós somos convidados A nos espelhar Neste exemplo Que ele nos deixa E sobretudo A palavra de Deus Que é este caminho Que nos convida A servir a Deus também Sendo portadores Desta boa nova Desta boa notícia Que é levar A palavra de Deus O evangelho Aos outros Nossos irmãos Na primeira leitura Que nós ouvimos Neste dia Nós vimos Que os nenivitas Fizeram penitência Para aplacar a ira Para aplacar a ira de Deus Nós que sabemos Que Deus é amor Quando nós Vemos lá No antigo testamento Estas passagens Aonde Deus Aonde Deus Ele fica bravo Ele se decepciona Com o povo Nós vamos ver Se colocaram Se colocaram Se colocaram diante Da presença De Deus E pediram a Deus Misericórdia No evangelho Também Nós vamos ver Que Jesus Estava na casa De Marta E Maria Pregando Ensinando E vemos Que as duas irmãs Tinham algo Um pouco diferente Uma mais Trabalhava E a outra Mais Ficava Se dedicando A sua vida De oração Claro que O trabalho E a oração É algo extremamente Importante Na nossa vida Se nós não Trabalharmos Nós ficamos Parados E não vamos Assim Levar adiante Aquilo que é A proposta De Deus Para a nossa vida De trabalharmos Pela construção Do reino Começando por nós Pela realidade Onde estamos inseridos Nós vamos então Fazendo com que Os ensinamentos Do reino de Deus Cheguem Assim como também Fez o padre Rodolfo Mas nós não podemos Nos esquecer Sobre Dedicarmos Mais Aos ensinamentos De Deus Através Da nossa vida De oração Através Da reflexão Da sua palavra Tudo isso Nos ajuda A estarmos Próximos De Deus Que nós Possamos Viver a nossa Vida Sem nos Esquecermos Que embora Tenhamos Preocupações Embora Tenhamos Problemas Mas nós Nós não Podemos Deixar De lado A melhor Parte Qual é A melhor Parte Estarmos Junto a Deus Através Da nossa Vida De oração Através Da reflexão Da sua Palavra E que o padre Rodolfo Nos ajude A fazermos Esta experiência Ele Ele que soube Ficar com A melhor Parte Que nós Também Possamos Escolher Para a nossa Vida A melhor Parte Hoje Também Celebramos São Benedito Este santo Tão querido Pelo povo Brasileiro Muitos O invocam Como santo Protetor Dos cozinheiros Que São Benedito Também Nos ajude Interceda Por nós Na nossa Caminhada Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Fiquemos em pé Tem as preces Não né Então vamos fazer O nosso Ofertão Tem as preces Tem as preces Bendito Seja Deus Para sempre Orar Irmãos Irmãos Para que este Nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Recebo Senhor Por tuas Mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem E de toda Santa Igreja Ó Deus De bondade Que destruindo O velho Homem Criastes em São Benedito Um homem Um homem novo Segundo a vossa Imagem Dai que possamos Igualmente renovados Oferecer este Sacrifício De reparação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação Na verdade É justo E necessário É nosso Dever E salvação Dar-vos Graças Sempre Em todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele é a Vossa Palavra Viva Pela qual Tudo Criastes Ele é o Nosso Salvador E Redentor Verdadeiro Homem Concebido Do Espírito Santo E Nascido Da Virgem Maria Ele Para cumprir A Vossa Vontade E reunir Um povo Santo Em Vosso Louvor Estender Os braços Na hora Da sua Paixão Afim De vencer A morte E manifestar A ressurreição Por ele Os anjos Celebram A vossa Grandeza E os santos Proclamam A vossa Glória Concedem-nos Também A nós Associar-nos A os seus Louvores Dizendo Juntos A uma Só Vós Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclam A vossa glória Osana Nas alturas Bendito Que venha Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Na verdade Ó Pai Vós Sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo O vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para ser Entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Nós os oferecemos Nós os oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebeis Ó Senhor E os ministros Do vosso povo E dai-nos E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos São Benedito E todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso filho Concedei-lhes O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Rezemos com amor E confiança A oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo esperança Aguardamos a vinda Do Cristo salvador Vos seu reino Poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo Vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Jesus Esteja sempre Convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tente piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tente piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis Jesus Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira O pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e sangue De Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém 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 Graças e louvores Se dêem a todo momento Diviníssimo Sacramento Jesus Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Amém Ó Deus Pela força deste sacramento Conduzi-nos constantemente ao vosso amor A exemplo de São Benedito E completai até a vinda do Cristo A obra que começastes em nós Por Cristo nosso Senhor Amém Nós vamos agora fazer a oração Pela causa do Padre Rodouro Ó Jesus, no venerável Padre Rodolfo, nos desces um comovente exemplo de amor aos pobres e aos doentes, de paciente dedicação ao Ministério das Confissões. Sua vida de caridade e penitência constitui um contínuo apelo ao seguimento do Evangelho. Concedem-nos por sua intercessão a graça que vos pedimos. E a sua glorificação entre os santos da vossa igreja, que ele honrou com uma vida de grandes virtudes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dois avisos importantes. Antes, porém, que esqueci de falar no início, era um sonho do padre celebrar uma de suas primeiras missas lá na capela do padre Rodolfo. Mas a pandemia complicou esse seu projeto. Só hoje ele conseguiu. O aviso é esse. Todos estão, estamos convidados a participar lá no Vicentino Aranha, a reabertura do quarto do padre Rodolfo. Foi daquele quarto que ele partiu para o céu. A nova diretoria está muito entusiasmada. Estão finalizando uma reforma completa. Depois vão revitalizar a gruta também, onde o padre Rodolfo rezava muitas vezes. E a capela. Então, terá uma certa solenidade lá. E contam com a nossa presença. O segundo aviso é o seguinte. Na próxima, às 11 horas da manhã, lá no Vicentino. Chegar um pouquinho antes faz bem. Então, às 11 horas da manhã. Segundo aviso, dia 11 e 12 próximo, segunda e terça-feira, não haverá essa missa. Porque estamos dentro do projeto do seminário, o bispo virá celebrar a noite. Então, o padre Rodolfo não virá nesse dia 11. E o dia seguinte, festa de Nossa Senhora Aparecida, também não haverá missa às 15 horas. Mas nos outros horários. É isso. Agradeço a oportunidade, na pessoa do irmão Alberto, Dom Altieri, os padres salesianos que aqui trabalham, por poder celebrar aqui nesta paróquia, aonde eu fui crismado, e aonde também sempre procurei participar. Peço que rezem por mim, lá pela minha paróquia, paróquia Santana, cidade de Água Boa, Minas Gerais, Diocese de Goiães. Mas, em breve, espero poder novamente voltar aqui para estar com vocês. Então, vamos receber a benção final. E não nos esqueçamos, quando nós somos devotos de um santo, ou de um candidato aos altares, um candidato à santidade, todos nós somos convidados a ser santos. Então, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Imitamos as virtudes. Então, quem é devoto do padre Rodolfo, não pode se esquecer de procurar ver nas suas virtudes, também, um apelo para a sua vida, procurar se assemelhar, imitar aquilo de bonito que o padre Rodolfo nos deixou. Que a gente possa se esforçar para fazermos isso na nossa vida. E não nos esqueçamos de, assim como ele, também, não vamos esquecer de ficarmos com a melhor parte, que é sempre estarmos unidos a Deus. Vamos receber a benção final. A cada invocação, nós vamos responder amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Que venha sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas necessidades. A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um bom fim de tarde a todos. Vamos em paz. Que o Senhor e a Virgem Maria nos acompanhem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto